José de Abreu diz que sua vida virou inferno após defender a Dilma na Globo. José de Abreu diz que sua vida virou um inferno após denunciar o golpe sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, PT, em 2016, durante participação ao vivo no programa Domingão do Faustão na Globo. Vocês lembram disso? Eu lembro. O ator recordou em seu Instagram o episódio em que externou sua posição contrária à deposição da petista, com críticas ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e os deputados que votaram contra a Dilma, para destacar que agora, por unanimidade, o TRF1 manteve a decisão que arquivou uma ação de improbidade contra a ex-presidente sobre o caso das pedaladas fiscais, que culminou na saída de Rousseff do Planalto antes do fim de seu segundo mandato. Abreu destacou que depois de sua fala na Globo, ele passou a sofrer diversos ataques, teve que morar fora do Brasil e, quando retornava ao seu país de origem, precisava diversificar os endereços. Abre aspas. No dia 24 de 4 de 2016, 24 de abril, fui homenageado no arquivo confidencial do Faustão. Defendi a Dilma, denunciei o golpe, ataquei Cunha e os golpistas e minha vida virou um inferno. Passei a morar fora e só ficar no Brasil enquanto gravava. Cada novela nova, por segurança, endereço novo, cada vez mais próximo do Projac. Tudo alugado, por temporada, mobiliado. Hoje a justiça diz que Dilma nunca cometeu crime. Escreveu no Instagram. Bom, o que o Zé de Abreu falou na íntegra, né? No Domingão foi o seguinte. Em 24 de abril de 2016, o Zé de Abreu, ao vivo na Globo, disse que o país estava presenciando um golpe ao Estado Democrático de Direito após a Câmara dos Deputados aprovar o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O ator criticou Michel Temer, do MDB, que era vice-da-petista e assumiu a presidência da República com sua deposição. Ele também chamou Eduardo Cunha de ladrão, né? Como presidia a Câmara na época, Cunha foi responsável por dar abertura ao processo de cassação contra a petista e por presidir a sessão em que a maioria dos deputados aprovaram o impeachment. Abre aspas. Com o juiz ladrão, acaba o jogo e o Cunha ladrão. Então o Cunha não pode empichar a Dilma, gente. É um absurdo. Foram pedidos 130 anos de prisão para esse cara. Como é que ele pode ser juiz da Dilma? Falou. Vale destacar que José de Abreu nunca escondeu suas posições políticas ligadas à esquerda. Apoiador do presidente Lula do PT, o artista é um dos alvos preferenciais da direita nas redes sociais. Iás, iás, iás. Bom, o que você achou dessa... Dessa rememória, né? Do Zé de Abreu, ele fez esse desabafo dele, que a vida tinha virado um inferno, né? No Instagram. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse desabafo dele, né? Eu acho uma loucura, né? O fato dele ter que se mudar toda hora, né? Vinha para o Brasil e ficava mudando de lugar, etc, etc. A gente, né, ultimamente, assim, já há um certo tempo, fica sempre com essa dúvida do... Em quem será que fulano votou? Porque, no sinal das contas, isso acaba respondendo bastante sobre quem você é também, né? Você apoia determinado candidato, as pessoas já vão automaticamente imaginar que você concorda com essa atrocidade que aquela pessoa fala e tudo mais. A questão de chamar de ladrão, etc, etc. Se a gente fosse pegar e, de repente, falar que ele caluniou, etc, tudo bem. Aí eu entendo o erro, né? Porque, enfim, é uma expressão que a gente usa comumente, mas não vai chegar na televisão e vai falar. Agora, a pessoa não tem o direito de se expressar, eu acho muito complicado. Principalmente se tratando de um artista, né? E não é só o caso dele, não. É o caso de diversas outras pessoas. Independente da pessoa não concordar com a gente. Eu fico chateada? Eu fico chateada? Separo a arte do artista? Não, não separo. Vou falar aqui, não vou mentir pra vocês, não vou sejar pra branca, não. Eu fico bem magoado, fico bem triste, bem decepcionada. Mas daí a gente achar que a pessoa tem que se esconder, poxa, é imperdoável, né? E no final das contas, concordando ou não com o posicionamento dele, o que ele disse acabou se mostrando correto. Porque no final, né, acabaram inocentando a Dilma nesse caso específico. Então, assim, sofreu uma represária sem necessidade. Porque ele tava falando uma coisa que se provou concreta lá na frente. Mas é muito complicado, né, Marcelo? Eu entendo a nossa curiosidade, assim. Porque foi como eu falei antes. Você acaba um pouco na dúvida. E às vezes você acaba vendo até as atitudes da pessoa em outros ambientes. E você fala, hum, olha só como é que a coisa combina, né? Você fala, ah, já sei nem quem votou. Quando começa com determinadas atitudes, você fala, hum, já desconfio em quem essa pessoa votou. E aí acaba se provando verdade, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo bastante. E não entra na nossa cabeça pessoas que são artistas, né, concordarem com determinadas coisas. Mas é realmente complicado. Eu fiquei um pouco espontada com a coisa dele ter que se mudar, dele ter que, enfim, viver de outra maneira, né? Mas não era nenhuma novidade. Ele sempre falou abertamente sobre a posição política dele. Isso só foi mostrado mais uma vez. E as pessoas ficaram chocadas por algo que ele sempre falou. Aí é isso que dá pra entender, né? Exatamente. Tem aqui, ó, a Milena C. Lorette. Obrigada, Milena, aí pela audiência. Ela botou aqui. Siga o Zé de Abreu no Twitter e realmente ele recebe muito hate. Imagino que a Globo fique com o pé atrás. E a Elayne Freitas fazendo um agrado aqui pra gente. Gente, eu amo esse programa, não perco nunca. Valeu, Elayne, aí pela audiência. Mas é verdade, assim, né? Ele, esse desabafo, foi um longo desabafo ali na rede social dele. Falando a respeito desses momentos, assim, que ele teve que parecer até meio que um fugitivo, né? Porque trocar de endereço e tudo mais, né? Fica uma coisa meio estranha, assim, né? Bom, você que tá chegando agora, não se assuste. Gente, tô aqui nesse... Troquei de quadrinho aqui com o Iás, mas tamo junto aí, Iás. E olha, mande seu superchat se eu quiser aparecer aqui pra gente poder ver, tá? E like, gente. Like, 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 like. A gente fortalece aqui o programa, tá? Se inscreva aqui no canal. E bora botar seus comentários aqui também pra gente poder ler. Quero saber o que você, né? A gente quer sempre saber, né, Iás? A participação da audiência dos internautas aqui, né? Do nosso querido público da internet, né? A gente quer sempre saber o que eles estão pensando.